Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos que estão vindo aí. Peço para vocês, não pulem esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Não pulem esse vídeo que eu vou deixar uma mensagem aqui, um versículo da Bíblia para vocês, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de tudo a Palavra de Deus. Lucas 4, a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não sei o que você está passando agora. Eu não sei se você está no deserto. Mas crama a Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. Seja sincero. Procure obedecer. Porque a palavra-chave da vitória sua é a obediência. Obedece e insiste que o diabo vai fugir de vocês. Porque Ele já venceu a cruz por nós. Você entendeu? Agora está mais fácil do que antes. Mas a gente tem que estar firme com Deus. Eu vou terminar de lendo aqui. Vocês me desculpem alguma coisa, que eu não sou professor, muito menos pastor. Versículo 2. E quarentena e quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando, ele, eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, Setus é o filho de Deus, diz a essa pedra, que transforma em pão. Entendeu? Jesus veio trazer a salvação. E muitas das vezes o diabo pensa que Jesus é mágico. Ele não é mágico. Ele é mais do que mágico. Entendeu? Se não fosse Ele, ele não estava aqui agora. Não sei se é o problema, mas crê. Crê que tudo é possível ao que crê. E nem só de pão viverá um homem. Eu não sei se você está passando na cidade, talvez você não tenha nem pão para comer na sua casa. Mas não esquenta, que talvez tem coisa que você vai encher você no instante, mas talvez vai ter mal ainda. Entendeu? Eu não sei se vocês sabem. Pão, você comer pão em excesso, ele vira açúcar no sangue. Guaraná vira açúcar no sangue. Você pensa que você está fazendo bem, você está fazendo mal. Talvez você bebendo água, sentindo um pouquinho daquela fome, você vai almoçar bem melhor, mais gostoso, não importa se é arroz e feijão, você vai comer bem melhor, e vai fazer menos mal para você. Você acha que é vantajoso ficar comendo pão todo dia? Não é. Entendeu? As pessoas que talvez passam necessidade, já tem mais saúde com quem come todo dia. Entendeu? Vamos terminar aqui. Parei no 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. É que eu acabei de falar. Entendeu? Que Jesus falou aqui, que nem só de pão viverá o homem. Assim, aqui, você vê, isso aqui tudo é alimento. Ele dá inteligência para você, vencer qualquer obstáculo. Mas se você não tiver obediência, não vai adiantar nada. E aqui, número 5. E o diabo levantou, levando-o a um monte, te mostrou-lhe, no momento de tempo, todo o reino do mundo. E disse-lhe, o diabo, dartei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Você entendeu? O mundo já é do maligno. Então não adianta. Quando você agrada o mundo em todo sentido, você desagrada a Deus. Você tem que ficar ligeiro. Não é brincadeira. O negócio é sério. O inimigo está surto, o mundo está entregue na mão dele, porque ele queria ser maior que Deus. Deus entregou o mundo na mão dele para ele administrar. Por isso que está essa desordem no mundo inteiro. é permissão de Deus até o último dia, porque Deus não é homem nem filho do homem para que minta. As palavras dele estão se cumprindo cada dia que passa. Ele não pode intervir, porque está na escolha nossa, do Olívar Brito, entendeu? E tem um tempo certo. Ele não pode. Se quiser, ele entra, acaba com tudo, mas ele não pode. Porque senão é o tipo que você vai quebrar um contrato, você não vai fazer um contrato, você não pode, senão um vai pagar. Entendeu? E Deus não pode. Você vê o tanto que ele é bom, o tanto que ele nos ama. E não é brincadeira. Ele sofre também ver o sofrimento nosso. Não é brincadeira não. Você viu aí, né? Aí, ó, vocês estudam aí. É Lucas, quatro em diante, do capítulo primeiro até o seis. Você pode ler mais pra baixo, se vocês quiserem. Eu vou ler mais pra baixo aqui, pra completar aqui. Desculpa aí, que a tela andou virando. A tela deu uma virada aí, mas acho que virou na letra. É, parei aqui, né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Pode ser ver o diabo. Depois de quarenta dias, no deserto, ele falando, sei, pra Jesus. Agora, imagina nós, o jeito que nós vai ser tentado. Não é brincadeira. Só que, pra nós, a vantagem, que ele já venceu, você entendeu? Se expulsar, ele, em nome de Jesus, e ser obediente, é mais fácil dele ir embora. Só que, ele vai continuar tentando nós também, entendeu? Nós não vamos escapar das tentações ainda não, de todo sentido. Tem que andar esperto. Vejoando, orando, abrir o olho espiritual, porque o olho da carne, você só vai quebrar a cabeça. Oito, e Jesus respondendo, disse ali, vai ter satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Presta atenção, essa palavra que tem poder. Talvez muitos aí, eu não sei se tem religião, se crê em algo mais. Presta atenção, se vocês, acreditam no céu, e no Deus que criou o céu e a terra, essa palavra aqui, é dele, está falando dele, é o Jesus falando, do Senhor que criou o céu e a terra. Não está falando aqui, claramente, é o Senhor que criou o céu e a terra. Mas a gente sabe que Deus que criou o céu e a terra. E Jesus respondeu, eu vou ler de novo. E Jesus respondeu, respondendo, disse ali, vai ter satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Olha para você ver, presta atenção, talvez muitos vão falar, mas esse rapaz não sabe o que está falando, tá bom? Se eu estiver mentindo, que está escrito aqui, eu vou pagar um preço. Mas se eu estiver falando a verdade, se eu estiver duvidando, você também não vai ficar inocente. Eu vou continuar aqui. Nove. Levou, ou também, a Jerusalém, e polo, sobre, o, pináculo, do templo, e disse ali, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha, você vê a ousadia do satanás, rapaz, não é brincadeira. Olha, falar um negócio aí para Jesus, deu um arzinho de dar risada aqui, mas não é, você fica revoltado, você vê a, 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 estatúcia, a estúcia dele, não sei nem como é que se diz essa palavra, mas vocês corrigem aí. É o bicho, não, eu vou falar a verdade para você. É, deixa eu ver aqui, o dez. Por que está escrito, mandarás aos seus anjos, acerca de ti, que te guardem. Ele está falando isso aqui, se ele pular, que os anjos iam segurar ele lá embaixo. Não é para fazer loucura assim não, pessoal. Entendeu? Deus é amor, mas não faz loucura, é a mesma coisa assim, estou de moto ali. Aí, algum duvido de você, duvido de você, falou, duvido, você pega essa moto aí, dá 140, e depois você tira a mão. Aí, você confia em Deus, você vai fazer isso aí, isso aí é armadilho do satanás, vai te matar. Aí, você tem que ficar esperto, talvez ele vai te, testar você de alguma forma, ou de pular de paraquedas, ou beber alguma coisa que faz mal, misturar alguma bebida, de algum jeito, ele vai testar o si. É o mesmo jeito que foi testado Jesus aqui. Vamos continuar no 11. E que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentará ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha para você ver, aí ele, depois de 40 dias, Jesus ficou jejuando, sem comer nada, ele sentiu fome, e depois o bicho vem e fala um negócio desse ainda. Entendeu? Você viu que a dificuldade, só para você imaginar, você já vê que não foi fácil. Imagina nós, se ficar desobediente. E Jesus, você sabe que ele era santo, ele nunca errou em nada. Ele já foi tentado, nunca errou em nada, e foi tentado. Talvez por isso, por isso que eu e você, desculpa aí que eu vou ter que dar uma mudada aqui. Talvez por isso que eu e você, nós é tentado, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. e a gente tem que obedecer, procurar obedecer. Não é brincadeira não. Talvez você está orando, pedindo alguma coisa para Deus, e Deus, dá a impressão que Deus não está fazendo, não está fazendo, porque você não está obedecendo. Aí fica a dica aí. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo. Eu estou indo embora aí, só vou passar. Aqui eu vou ler um, um versículo aqui, debaixo dessas árvores aqui. E eu estou olhando que as árvores estão meio secas, tacaram fogo, e o jeito que ficou. Entendeu? Aí fica aí pessoal, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.